Hoje é dia de finalização de vídeo, hein? Basicamente uma série que eu gravei aqui com vocês, né, mano? E eu faço esse vídeo aqui porque vocês me pedem, porque eu literalmente amei essa série, né, que eu fiz aqui com vocês. E eu vou tentar gravar os próximos diretão, tipo, 25 minutos direto. Vamos ver no que vai dar, se vocês vão gostar, mano. Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo! Momentos de felicidade Code Warzone, parte 1, só que parte 4 da parte 1, mano. Porque eu separei 4 partes que você não assistiu as outras, isso tá aqui em cima. Aproveita e não perda, porque, mano, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, cara. Eu não vou enrolar muito, porque hoje é SBzinho, papai. Bora para o vídeo, ó! O que que eu assisti, mano? Vai se fuder, Paulo? Obrigado pelos seus beats, toma do seu cu. Dê o cu a mim, olhem! Ele, tipo, ah, obrigado, vai tomar no cu. O cara que deu dinheiro a ele, mano. O que acontece? O carro tá voltando, o carro tá voltando, o carro tá voltando. O carro tá voltando. Opa, essa, essa arma, essa, essa bazuca não é a boa, não. Eu acho que eu peguei a bazuca errada. Não, pegou na cabeça? Ele tá dentro do avião. É. Tô vendo a cara que ele é aquele ali, ó. Outro snap, 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 snap. Mano, olha só, desde o começo desse vídeo aqui, que ele tinha acabado de começar a jogar esse jogo aqui, mano, ele melhorou pra caralho. E fez a gente rir demais. Snap, 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 snap. Derrubei. Vai aí. Derrubei. Oxi. Nosso corno azul de chifre reluzente. Acertou três tiros seguidos. É, mano, foi literalmente isso. Será o nosso imundo realmente nosso... O quê? Confira comigo essa revelação. Vamos lá. As skills do nosso azul nunca foram apuradas assim. É, exatamente. Claramente ele foi trocado pelo mestre Edinaldo. Mas onde estará o nosso corno humanos? Coloque no Twitter. Salve o nosso azul. SMzinho. Aqui, ó. Meu bem, mano. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Pega essa boca, filho. Aí, ó, 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 viu? Meus caras acreditam. Agora tem que pensar que tem 100 cubos. Deixa eu botar... Porra, pelo amor de Deus. Agora é ele, meu. Fica perto disso aqui. Errei. Errei. Mói, mancha o cara aqui, cara. Agora é ele, meu. Agora é ele, meu. Olha na hora, velho. Matei um. Porra, porra. Porra, porra. Jogamos demais, cacete. Porra. Ué, ele não tava morto. Ele não tava morto, mano. Stream da cadeira. Entendi. Cadeira, stream. Pode crer. Literalmente, tá eu, você e muita gente assistindo uma cadeira. Ótimo, né? Olha lá, uma cadeira tá jogando. Uma hora e meia depois. Nordestino versus Bot. Seu cú, Crow. Vai se fuder. Rapaz, o problema era o Fábio, velho. Nossa, que amor, cara. Quase matou. Outra merda. Gameplay, pô. Pelo amor de Deus, pô. Eu olho pra mim e não me enxergo, pô. Eu juro é você. I look to myself and I can't see me, pô. Que viagem é essa, pô. Caralho, mano. Na moral, bilingüe. Fala português e várias merda. Kamatsu é um homem que tá aqui, viu, Kamatsu? Pera, é pro banheiro jogar hoje com a gente. Aí o Kamatsu, não, deixa eu jogar, pô. Vamos jogar, tal. Rau. Eu digo, bora. Kamatsu é meu bro, pô. Os caras dizem nada, vocês brigaram. E eu levei o Kamatsu à vitória. Kamatsu, vai tomar no seu cú. O Fábio viu aí, nós ganhando. Meu irmão, é só ele sair com essa lástima. O Fábio é um tumor, pô. Pra qualquer pessoa, pra qualquer time. O time tá bom, aí chega o Fábio, aí vira um tumor. O cara já anda manco, já erra os tiros. Calma que eu tô coagindo alguém pra ganhar o sub aqui, véi. Mano, pra você que tem o SMzinho de amigo, você não precisa de inimigo. Eu tenho certeza disso. Bora, desgraça. Assina o Prime aí pra gente. Vai entrar no grupo desse mundo do WhatsApp. Aí do nada você assina o Prime, mete aquele sub e a gente fica em Brasileiro. Pesado, só aqui, ó. É loucura, papai. Seu cara na frente, ele quer troca isso. Vai, mata o homem, cara. Beleza, valeu. Me revive aqui que papai tá vivo, viu? Vem pro amor, que eu vou lhe empurrar. Eu vou chegar no amor. Não, tamo na beirada. Ao redor do buraco, Kamatsu, tudo é beira, sabia? Caraca. Nunca ouviu uma frase tão perfeita. Na moral. Deu bem, deu bem, deu bem, deu bem. Cuidado, Azul. Cuidado é o que tem aí, Azul. Azul, agora é Azul. Tem dois cavas só. Tem um cara só, pô. Tem um cara só. Poxa, então vamos na munheca. A munheca? Cadê? Cadê o cavo? Pô, vai levar o cara na porrada. O cavo tá aqui, caralho. Tô chegando, porra. O gás tá aqui. Então vai tomar no c**, porra. Aqui é o segundo da vitória do Ninho. Vem, vai, ó. Mano, tá vendo como é bom jogar com os amigos, cara? Meu Deus. Não, você não precisa de inimigo, na moral. Caralho. Caralho, mano. Resisto. Só isso. Que em 92 casou comigo. Bora, Zezo. Zezo da massa, porra. Eu não sei, mas foi por causa dos viados que apareceu o corona. Eu lembro que os caras falaram que a AIDS surgiu depois que comeram o c** do macaco. Rapaz. Mano, o jeito que ele fala, cara. Eu sei que é muito errado eu rir disso, mas, né? Rapaz, imagina o que... O cara vem fazer o exame de sangue, que é descobrir o que é que eu tenho depois de ter comido... Ei, dizem que o corona ainda não matou nenhum viado, né? Eu acho que o Vitor vai ficar de boa, não é, Vitor? Eu acho que é só o resfriado mesmo. Aí o Fred Meckles, os caras disseram que quando o Fred Meckles pegou a AIDS, ele tava em orgia, ele tinha sangue de galinha. Um bocado de loucura, velho. Porra, então era a macumba, não era, não? Ô, gente. Olha o cara lá embaixo, o Vitor. Olha o cara lá embaixo, o Vitor. Rapaz, eu vi. Cadê quem foi que matou o Vitor? Olha o cara lá debaixo, eu vi só o brilho. Eu acho que você que ia cair ali, animal, não é? Eu acho que é isso, Vitor. Vai ter uma dúvida um pouco. Caramba, daqui. Como que eu consigo entender o que ele tá falando? Eu escutei, viado. Obrigado pelo seu donete. Tem 500 contos sobrando aí? Eu tenho, eu tenho, viu? Viu reais, burro. Você já tá crescendo, tá menininho. Jogando teu pé aí. Tem um cara ali que tem a 10%. Ah, entendi. O nosso banco? Lapada. É, vim pagar com a munheca. Em cima tem uns cabos muito doidos, viu? Mãe, pelo que eu conheço, pagar com a munheca é, ó... Vocês entenderam isso aqui, né? Pedra, papel, tesoura. Que desgraça! Mano, esse vídeo é muito bom. Levanta o buraco que eu vou chegar lá e brilhar, não? Meu Deus. Eita, vi não. Nossa, mano. Se tivesse brilhado do outro lado aí, ó... Acaba, burro. Eu quero roupa, véi. Eu só tô com meio sutiã. Eu vou comprar sutiã ali, véi. Vamos ver se esse parrilha é bom mesmo. Primeiro eu vou mijar, pra depois comer. Quê? Comer que é? Errou. Tem cara aqui, tem cara aqui, viu? Vai ver. Meu Deus do céu, cara. Bora, Vitor, tô contigo. Tô te esperando, véi. Levanta a montanha aí, né? Cara, eu tô tentando fazer o que eu posso conseguir fazer aqui, mas eu acho que... Errou bem. Eu não vou assistir. Vai ser a última façanha, porque subida eu não tenho, hein? Não tem como subir aqui, não, véi? Tem, não. Tem que dar um jeito. Meu irmão, eu subi, viu? Tô aqui em cima. Vou dar meu jeito, que eu tô fudido aqui, viu? Vamos aqui, viu? A gente foi trollado pelo mapa. Mano, eu tô aqui num vídeo já gravado, eu tô torcendo por ele pra ele conseguir, cara. Qual o meu nível de idiotice, hein? Tô indo pelas pedras aqui, tô indo pelas pedras aqui, viu? Fudeu aqui pra mim. Pra mim, balei também. Não. Já era. Não. Não. Tá que par... Meu irmão, olha essa safe, véi. Que asqueroso, véi. Cara, ele não consegue subir uma pe... Opa, calma. Eu vou balejar. Só tem tube. Ah, mano, que nervoso, ele consegue ir. Vai. Caralho. Cara, eu tô... Fudeu, é. Ele tá falando da comorinha, hein? Interamente acabou o jogo ali. Foda-se. Passei, eu não sou dicionário, não. Vai se fuder. Vixe. Ignorante da porra, mano. O microfone chegou. Você não tá vendo como a minha voz tá certa aí. Nossa, que voz, irmão. Caralho, mano. E falando aqui no ouvidinho aqui, ó. Caralho. Cheguei a ficar arrepiado aqui. É gostoso. Uma mulher de respeito, Majó. Uma mulher de respeito. Meu Deus, ele se matou. Ele se matou, mano. Eu vou chamar o Zanf, porque o Zanf é meu amigo. Você é um otário. Você pode dar o coelho se você quiser. Cara, na moral, quando você tá jogando, as pessoas que ouvem o que você tá falando de fora, pega muita coisa fora de contexto, cara. Entra, entra, bota. Tem um cara atrás de mim. Isso, porra, soa muito estranho. Muito ruim. Jesus, tinha negros dentro da minha casa, rapaz. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Isso é muito errado. Essa é minha outra, hein? Por que a última? Essa outra de mandar um áudio também. Vou comer. Comigo, hein? Vou comer aqui, bora. Foda. Ah! Eu comecei. Caralho. Jogar com meus amigos é basicamente isso, cara. Na moral. É. Caralho, falou em áudio. Mandei. Nossa. Fala mal da minha... Pelo amor de Deus, Sif. Tô muita bala agora. Fala mal da minha áudio agora, velho. Caralho. Caralho, na moral. Porra, essa foi jogadada. Filha da puta, do caralho. Vai tomar no fundo, porra. Vai tomar essa meta que foi muita jogabilidade. Pelo amor de Deus. Tem dois aqui em cima. Tem três aqui em cima. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Imagina fora de contexto. Aí, eu vou correr. Imagina. Não, viado. Ajuda o viado. É pra te comprar. Eu vou te comprar. Eu tenho dinheiro. Aí, eu te compro. Chega, 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 chega. Agora dá. Isso, Rodrigo. Vamos. Você ouviu isso? Bala. Eu ouvi. Bala. São três. Olha. Não, vambora. Olha. Não, não vou parar, não. Vem pra cá. São três lá no fundo. Eu não vou parar, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Tirei, tirei, tirei. Eu vou entrar no... Vitor. Vitor. Nossa. Tem um aqui em cima de mim. Não tem a medo. Eu tô aqui com você. Calma. Eu vou ver. Eu venho nessa porra aí, hein. Assista. Mano, você matou um, e como você fez isso? Rapaz, eu matei os cavaleiros e o Regno Lopo. Calma aí, deixa eu botar... Quando a internet caiu aí, você foi ligar o programa, né? É. Cara, na moral, mas ele jogou bem mesmo. E isso aqui foi o que vocês me pediram, cara. Quarta parte, e eu vou tentar gravar tudo de uma vez na próxima, hein. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí no canal e me dá essa força maravilhosa. Um beijo no coração de vocês. É nóis, valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.